Sete municípios da região metropolitana de São Paulo vão receber investimentos de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Entre as obras estão a construção de 84 quilômetros de corredores de ônibus e cerca de 8.500 residências do programa Minha Casa Minha Vida. Os recursos são do Parque Mobilidade, que este ano já beneficiou 59 municípios brasileiros. Os investimentos somam 2 bilhões e 100 milhões de reais e vão ser utilizados em obras de mobilidade urbana, construção de unidades do programa Minha Casa Minha Vida e contenção de encostas em sete cidades da região do Grande ABC em São Paulo. Já investimos uma parte expressiva em metrô, VLT e corredores, BRTs. E estamos com esse desafio enorme que é garantir que a qualidade de vida das pessoas seja aprimorada com esses investimentos e essas obras. No início de 2013, o PAC Mobilidade Urbana selecionou 63 novos empreendimentos, que vão beneficiar 59 municípios, com população entre 250 mil e 700 mil habitantes. Os investimentos superam 8 bilhões de reais. O objetivo é desafogar o trânsito nas principais capitais do país e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Também foram entregues 100 máquinas retroescavadeiras a 100 municípios paulistas. A iniciativa faz parte do PAC-2 e deve auxiliar 312 mil produtores rurais. Essa medida da reta escavadeira, da motoliveradora e do caminhão caçamba, ela tem um objetivo, é reconhecer que o Brasil profundo, o Brasil dos pequenos municípios do nosso país, ele é essencial para a gente dar um passo, um salto também no desenvolvimento. De acordo com o ministro Pepe Vargas, a iniciativa está beneficiando mais de 5 mil municípios brasileiros. O PAC, ele prevê grandes obras, obras para infraestrutura logística, para infraestrutura social do nosso país. Mas também pensou na estrada vicinal, lá no município de menor população. Nesses municípios que tem até 50 mil habitantes, nós temos o grosso da produção da pecuária e da agricultura do nosso país. Então, vamos. Vamos lá.